Esses soares, esses soares e tuoi esação Y tuoi amarrar a causa e tuoi esclarecer Esses soares, esses soares e tuoi esclarecer Esses soares e tuoi esclarecer E tuoi esclarecer Eu sei que eu sou de Deus Amém E eu sei que eu sou de Deus Amém Amém O baga Lege o ato Proque o que eu te E eu sei que eu te Eu te acho que eu te Encontrir Eu te ajudo Eu te ajudo O baga Docei Eu te ajudo Se lhe derrubar Chaque chou, chaque Chou a chaque Averroche De joie de foie Vivi en chê Degage o quão que sois Coto é o mesmo que lá caiu Dispozei como o mesmo Chaque chou, chaque Chou a chaque Averroche De soin de toi Averroche Si é de beurre Averroche Averroche Si t'as E sans passer C'est la vie La paix La paix Dans la Se foi Acer La Chaque chou, chaque Chou a chaque Averroche De soin de toi De soin de toi De soin de toi De soin de toi Chaque chou, chaque Chou a chaque Averroche De soin de toi 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 Averroche e a chacara, o chefe... e o doi doi... é checi... e che c'est... e o chefe... e o chefe... e o chefe... e o que... e quando... e o chefe... e o chefe... e o chefe... e o chefe... Amém. Amém. De Jesus Tu é meu pai Oh, meu pai